Don Quixote, não sei como te responder. Só vim te avisar para parar de me escrever. Sou real em carne e osso, mas não amo nenhum moço. Sou uma jovem feminista, linda donzela, e não quero viver sobre sua tutela. Me recuso de te encontrar e prefiro morrer mil vezes do que te beijar. Não chame o seu amor de nosso, porque sempre será o grosso que me amava mesmo sem me conhecer. Meu Don Quixote, meu esperto, meu amante. Tu és ignorante, pois não sou e nunca serei sua donzela. Se você está lendo essa carta, é porque a morte me levou. Mas amor, não chores por mim. Eu estarei com você por toda a eternidade. O meu amor por você é infinito como as estrelas. Mas amor disso você deve saber. Não sofra por mim. Siga em frente amor, vive intensamente. Ame novamente, pois só temos uma vida. E quando tudo terminar, estarei aqui te esperando. Mas até lá, viva sua vida. Formosa dama, sou o cavaleiro que fizeste aventuroso, o homem que aprecia e ama, a Dulcinea del Toboso. Formosa dama, alguém que eu possa dedicar minhas vitórias e contar minhas histórias. Talvez um fruto da minha imaginação, agora tomada por histórias de cavaleiros, que sempre associam sua determinação a uma dama, salva por aventureiros. Formosa Dulcinea, me desculpe por ter essa ideia de amar o imaginado. Meu antigo futuro amor Minha cara Dulcinea, meu futuro amor Prometo que lutarei por ti Só você aliviará minha dor Meu coração dói quando penso em ti Meu coração dói por amor Meu coração dói quando percebe Que não tenho teu calor Minha cara Dulcinea, meu futuro amor Estou indo te buscar Meu coração palpita Só de pensar Que em breve, minha cara Dulcinea Irei te encontrar Nobre cavaleiro Não tenho muito a dizer Já que não sou o real Sem aquela beleza sem igual Espero que a sua imaginação possa te satisfazer Espero que encontre alguém que realmente ama Alguém que possa satisfazer seus desejos Sendo homem ou dama Me desculpe por não ser quem imaginava Aquela mulher perfeita que na sua mente dominava Nobre cavaleiro Aquele que foi valente e arrogante Com uma história empolgante Um intrigante aventureiro Por que demora? Não que chote, meu amor Estou a te esperar Por favor, chegue logo Por que as demorar? Minha cama fria me lembra Como você não está Muitos querem minha mão Então é melhor se apressar Por favor, lute por mim Pois por você É como que eu quero estar Por que demoras, não que chote? Será que não vê que meu coração bate por você? Minha Lucinéia Minha alegria Minha flor Durante a minha vida Não consegui te ver Mas entrego essa carta Para você ler E nela guardei todo o nosso amor Durante meu tempo de cavaleiro Undante Vivi muitas aventuras Encontrei e matei Milhares de criaturas Para poder ficar com você Pois sou sua amante Minha Lucinéia Minha querida Minha bela Tu és uma linda mulher A mais rara de encontrar Fiz tudo o que pude Para poder te beijar Mas não te achei Minha donzela Tu és a minha paixão Que pena que também É minha imaginação Oh meu querido Sei lá quem Você não me ama Pois não sou ninguém Não quero seu amor E estou cheia de rancor Você não para de me escrever Sobre quanto você quer me ver Mas eu não quero não Pois outro tem meu coração Ele é quem amo Isso não dá para eu negar Então por favor Pare de tentar Você é ninguém para mim Então me esqueça Antes que perca a cabeça Onde você está? Amor a minha vida Que eu nunca conheci Mas isto não importa Pois te amo Como se já te conheci Tenho raiva de mim mesmo Eu consegui perdê-la Antes mesmo De te ter Queria poder te ter Mas não consigo te encontrar Amor da minha vida Onde você está? Já perguntei por ti Mas não consegui te encontrar Sai de seu esconderijo Para a gente poder se amar Pare com isso Pare com isso Pessoa desconhecida Pessoa desconhecida Que estás à minha procura Espero nunca te encontrar Pois já sou comprometida Você se esmou comigo O porquê eu não sei Por favor pare Antes que isso mate você Te não me conheces Então por que me procuras? Posso não ser o que imaginas? Pare com isso Não aguento mais essa loucura Toda hora alguém pergunta por mim Amor platonicamente apaixonado Ó a herosa do Sinéa del Toboso Quando insólito diante de meus pensamentos Tu invadiste meu coração formoso E agora a realidade não tem mais argumentos Penso que enfim ele é a tua caça O nosso destino está selado Não há desculpas para não ter teu agrado Ó a dãozela escassa Agora mais do que nunca Só penso em ti Posso afirmar Ó a Dulcinea Nunca ousei mentir Tu és a flor mais bela deste jardim florido Espero ansioso para ser seu marido Tu és aquela que foi destinada a mim Pois nosso amor é tão vibrante Quanto o Carmin Tu poema Dulcinea para Don Quixote Não há amor Admiro em ti, Don Quixote Teu amor poético Mas vejo você como um virgem em meu cavote Não namoraria um velho caquético Não sou um mapo Apenas te acho um caçador Me procurando constantemente sem pudor Não tenho sentimentos por ti Com tuas buscas maçantes Penso de lá marcha partir Creio que tu és mais louco Que me escolheu como objeto de teus evaneios Mas infelizmente não te amo nem um pouco Por favor, me deixe Pois nem Dulcinea me chamo Tu irás achar outra Dulcinea Pois diferente de que tu cresce Não te amo